Nesta semana, o Vitrine Regional presta uma homenagem àqueles que estão sendo chamados de lendas da música sertaneja. Após um ano da morte de José Rico, seu parceiro resolveu continuar a carreira em memória ao companheiro de décadas. E aceitou o desafio. Surge uma nova dupla, Milionário e Marciano. Com tantas histórias desses desbravadores, o meio sertanejo aceitou o projeto com muito carinho e admiração. Observem as pessoas e os artistas presentes na plateia e o respeito por eles. Com vocês, Milionário e Marciano. Milionário está chorando? Com a gente aí? Trago no peito uma saudade tão doída, tão cruel, tão atrevida, que eu não posso controlar. No pensamento, aquela flor maravilhosa, flor morena e formosa, que se foi pra não voltar. Lembro das noites e canções e poesias, noite adentro a gente ia, eu cantava só pra ela. Meu canto é triste desde que ela foi embora, pois até minha viola chora de saudade dela. Música Violão está chorando? Chorando está meu coração, meu desespero, meu exijo. Desabafo pouco a pouco na magia da canção. Violão está chorando? Chorando está meu coração Meu desespero, meu sofruto Desabafo pouco a pouco Uma magia da canção Preso nas caixas, a dor tão impulsiva Feito um barco à deriva Vou vivendo por viver Viver sem ela e manter o sol inteiro abrigo É bem mais que um castigo É pior do que morrer Solto meu grito, meu apelo, meu lamento Vai meu canto, vai no vento Vai até onde ela está E pede a ela que devolva minha vida Todo um beijo sem saída Pede a ela pra voltar E aí, viola está chorando Meu desespero, meu sofruto Desabafo pouco a pouco Uma magia da canção E agora está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu sofruto Desabafo pouco a pouco Na magia da canção Meu desespero, meu sofruto Desabafo pouco a pouco Na magia da canção Valeu! Valeu!